O Fundo Monetário Internacional recomenda ao Instituto Nacional de Estatística uma atualização dos valores que servem de base ao Índice de Preços do Consumidor, IPC, ou seja, para cálculo da inflação, de acordo com o relatório publicado ontem, dia 21 de novembro. As ponderações atuais do Índice de Preços do Consumidor baseiam-se em dados de despesas recolhidos durante o inquérito aos agregados familiares em 2015 e o FMI refere que estes dados estão ultrapassados e que é urgente atualizá-los. Uma nova recolha de dados arrancou em janeiro e deverá terminar em dezembro, sendo que a informação será usada para atualizar o IPC. Estas e outras recomendações fazem parte do relatório de uma assistência técnica prestada pelo FMI há quatro meses, junto do INE, dedicada a melhorar e atualizar o IPC.